Oi queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. Pro vídeo de hoje eu vou estar fazendo como preparar e fazer um evangelismo. Sim gente, evangelismo é muito bom fazer evangelismo, tipo, particularmente eu não fazer evangelismo. Então se você quer ver esse vídeo, bora lá! Antes de tudo, já quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, mande meu canal para os seus amigos e me siga no Instagram e no TikTok que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. E eu quero bater a meta aqui no canal de 3 mil inscritos lá no TikTok de 2 mil seguidores, Então me ajudem gente, sério mesmo, porque tipo, para vocês verem esse canal, só não me seguir gente, é de graça, você vai pagar nada, nada, tipo, de graça, de graça é a maior coisa. Ai gente, também, é, eu queria pedir perdão porque essa é cita passada, não teve vídeo e tá difícil para eu gravar vídeo esses dias, o pessoal tá péssimo para gravar vídeo e para editar, porque ele tá muito cheio e tem coisa que eu não posso apagar, sabe? Entendem, me entendem, sabe? Tem coisa que eu não posso apagar, então ele fica, eu acho que provavelmente fica cheio, né? Mas é a vida, né? Então agora sim, bora lá! Bom gente, então, eu vou dar 5 dicas, tá? A primeira coisa é orar e jejuar. O primeiro de tudo que você tem que fazer é orar e jejuar. É, peça para Deus te direcionar do que você tem que fazer, é, peça para Deus te ajudar, porque, tipo assim, a gente fica às vezes confuso, onde que eu começo? Eu começo por aqui, não? Eu começo por ali? Não, será que eu tô começando por ali em cima da rua? Será que eu tô começando por ali embaixo? Essas coisas sim, sabe gente? Então, peça direção para Deus, para Deus te ajudar e tudo mais. E é basicamente isso, o primeiro de tudo que você tem que fazer é orar e jejuar de manhã, por exemplo, eu vou evangelizar à tarde, de manhã eu vou para a escola. Lá na escola, quando você tiver um intervalo, por exemplo, igual eu, né? Lá na escola, quando você tiver um tempinho, tipo, você já tiver terminado a atividade, por exemplo, ou o professor tiver faltado, ou algo do tipo, lanhe a vibra, olhe a pessoa lá na sua cantina, e é basicamente isso, gente. Que você tem que fazer, tá? Então, bora para a segunda dica. A segunda dica tem duas coisas juntas. Eu ia fazer seis dicas, mas eu resolvi colocar na segunda que tem a ver, sabe? Primeiro de tudo, vocês peguem o papel, de preferência papel todo branco, ou papel com pautas, né? Que é papel com aquelas linhas. Então faz, tá gente? Tudo é a mesma coisa. Vou pegar aqui no meu caderno, e vou tirar uma folha dele. Tipo, olha essas folhas aqui, ó. Essa daqui tá amassada, mas é porque foi a primeira que eu comprei. Toda branca, né? E essas folhas assim com pauta, tá vendo? Mas eu já que eu tô com a folha com pauta, eu vou usar ela só de exemplo. Pra gente, tá? Bom, gente, eu peguei aqui esse caderno pra apoiar, e eu coloco a folha em cima. E eu peguei aqui a minha bolsinha com algumas canetas pra me explicar melhor pra vocês, tá? A segunda dica é você pegar um papel, e nesse papel você escrever alguma coisa que incentive a pessoa. Esse papel, eu vou ficar com ele aqui, porque durante todo o vídeo, algumas dicas eu vou precisar dele pra explicar ela pra vocês. Então, a segunda dica é, pegue o papel, escreva o que você quiser, pode fazer bordas, tipo, faça de jeito bonito, mas se você quiser fazer só um papelzinho, corta, tá? Eu gosto de fazer em tudo. Aí você pode imprimir se você quiser fazer pelo computador e tudo, tipo, evangelizar, dar um pouco de trabalho, mas é super bom, né? Pra ganhar almas, principalmente. Então, a segunda dica é, pegue o papel e coloque versículos, anote versículos que você acha que incentive a pessoa. Por exemplo, é... Não esteja triste, salmos... Eu acho que é 29... Ah, gente, eu sou muito confusa com esse negócio. Salmos 23, eu acho que fala. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Você lá no papel, escreve salmos 23, por exemplo. É, 23, né? Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele fala muito rápido, gente. Guia-me pelas águas tranquilos, e refugiar a minha alma. Guia-me pela veredade X, por amor do seu nome. Ainda que eu desce pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua Vale, teu cajado no consolo. Enfim, essas coisas assim, tudo que tá lá no Salmos 23. E aí, embaixo, você explica. O Senhor é nosso pastor, e como está escrito aqui, que nada vai nos faltar. E acredite em Deus, que nada vai faltar para ti. Volte para Ele, caso você já foi e desviou. Ou vá para Ele, porque a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é ir para Deus. Algo do tipo assim, para incentivar a pessoa, sabe? E para ficar bem coloridinho, para chamar a atenção de longe, eu recomendo vocês usarem canetinha ou caneta, ou lápis de cor. E se for lápis de cor, pente forte para chamar a atenção de longe. Use a sua criatividade, faça um desenho, se você quiser, Deus te abraçando, aquelas pessoas que desenham bem, aquelas pessoas que não gostam de desenhar muito e tudo. Faça um coraçãozinho, escreva Deus é amor. Enfim, seja bem criativo, tá? Então, bora para a terceira dica. A terceira dica, que eu disse para vocês que eu ia precisar desse papelzinho, porque o resto das outras dicas, eu ia precisar dele, também com ele. Então, cole esse papelzinho que você fizer, de preferência, em um lugar bem movimentado. Gente, por quê? Do que que adianta você, por exemplo, um lugar que não é muito movimentado aqui na minha, aqui no Pessu, aqui onde eu moro, na verdade, é na minha rua. Não é muito movimentado, gente, não é. Não acho muito movimentado, na verdade, nem um pouco muito movimentado. É movimentado? É, mas não é muito movimentado. E também, de preferência, lugares que estejam muito pedestres. Por exemplo, aqui na minha quadra, a 10, aqui no conjunto, na verdade, eu vou falar assim, aqui no conjunto, gente, eu tô falando o meu endereço todinho, mas enfim. Aqui no meu conjunto, não é muito movimentado, mas aqui tem aqui na minha quadra, né, o meu conjunto. E ali na frente, tem um parquinho, lá é muito movimentado. Então, vocês tem que ir lá nesses lugares que é bem movimentado. Então, de preferência, eu poderia ir lá no parquinho. Lá embaixo ali, que você vira, assim, pra ir lá pro... Pro... Eu não sei o nome daquilo, mas eu sei que pra lá é o pôr do sol. Aí você desce assim, vai direto. Também lá é muito, 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 muito movimentado. Tem gente que nem para o carro, né, pra ver. Então, é bom também, lugar movimentado que pessoas andam, porque tem muita gente... Mas também lá muita pessoa anda também. Mas, tipo, tem muita gente que tem mais carro do que pessoas que andam e não param o carro pra ver. Então, é bom. Mas, de preferência, no lugar que pessoas estão andando, tá, gente? Eu não sei se vocês entenderam muito bem, porque eu sou confusa mesmo, tá? Mas é isso. A quarta dica é você colocar no papelzinho também... Opa, caiu aqui. Você colocar no papelzinho também, de preferência, o seu Instagram. Por que não, meu número, Ana? Porque qualquer um doido pode te ligar aí. Falando, ai, sei lá, o seu pai tá bem aqui em tal lugar, te chamando. Vem aqui, vem aqui. Porque tem gente que é assim mesmo, gente. Eu tô falando na real, não tô falando o que vai acontecer com você. Então, de preferência, coloque o seu Instagram, porque o seu número é muito pessoal. Eu acho muito pessoal. Agora, o Instagram tá lá público. Qualquer pessoa pode ver seu Instagram. Por exemplo, eu não... Tipo, uma famosa, a Julio Molina, por exemplo. Eu não tenho WhatsApp da Julio Molina. E ela não vai passar o WhatsApp pra ela por fã dela, porque é muito pessoal. Mas eu tenho o Instagram dela. Qualquer um pode abrir lá o Instagram dela e ver. Qualquer um. Então, de preferência, coloque o seu Instagram. Por que colocar meu Instagram? Pra essa pessoa me seguir, pra alguém me seguir, pra alguém me seguir, não. Pode ser também, se passa a pessoa te seguir e tudo. Mas você, principalmente, porque você tá evangelizando, né? É pra ganhar seguidor, é pra ganhar almas pra Cristo, né? Então, de preferência, você coloque lá. Aqui meu Instagram, pra... Caso você queira pedir uma oração. Caso você queira conversar um pouco, caso você esteja triste. Passando por uma situação muito difícil. Queira alguém pra conversar. Caso você queira uma mão amiga. Enfim, coloque algo do tipo assim. E coloque lá seu Instagram. E fale, me chame no direct. Assim, sabe? Porque, tipo, é muito bom, gente. Muito bom mesmo, tá? E aí você coloca lá, é... OBS, observação, dois pontos. Quando você... Se você for me mandar mensagem no Instagram. Fale, eu vi pelo cartaz e tô te mandando. Porque é muito bom, né? A gente saber, ai, a pessoa viu o cartaz e tudo. Porque se aquela pessoa viu, provavelmente outras pessoas viram também. Ou vão ver, né? Então é muito bom também saber disso, sabe? Então bora pra quinta e última dica. Ai, gente, a gente foi pra quinta dica. Eu esqueci de avisar pra vocês no começo do vídeo. Mas esse vídeo é como evangelizar na rua. Porque tem outras formas de evangelizar também. Tem como evangelizar pela internet. Evangelizar pela rua, como eu falei aqui, né? Pra vocês agora. Evangelizar na escola. Evangelizar... Na rua não é na escola. Então, na escola é completamente diferente. Porque tem outras regras e tudo. Por isso que eu posso fazer uma parte 2, como evangelizar nas redes sociais. Parte 3, como evangelizar na escola. Enfim. Se vocês querem, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque, tipo, eu gosto muito de que vocês interajam comigo, sabe? Eu acho super importante isso. Mas enfim, então bora pra quinta dica. A quinta e última dica é... Coloque no papelzinho ou no papel o endereço da sua igreja. Sim, gente. É uma estratégia, digamos assim, muito boa pra ganhar almas também. Porque quando você vai evangelizar, o seu intuito é ganhar almas, né? Do que que adianta você mandar o seu Instagram pra pessoa? Ela te chamar no direct e falar... Ah, eu quero ficar perto de Deus, mas o que que eu faço? Não sei pra onde ir. Aquela igreja ali eu já fui, não gostei muito dela. Aquela tal igreja ali eu já fui também. E os pastores falam lá dos outros. Eu só tô dando exemplo, tá, gente? E tal. Então você coloca. Pode ser no último, um dos primeiros. Você organiza o seu papel. Endereço da igreja. Caso você queira visitar, pra você aceitar Cristo. Ou pra você participar dos cultos. É uma estratégia muito boa pra ganhar almas pra Deus, gente. Muito boa mesmo. Então use todas as estratégias que eu... É a que indiquei pra vocês, tá? Então foi esse vídeo, gente. Eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. E sim, vai voltar a ter vídeo toda sexta-feira. E quando não tiver, eu avisei lá no meu Instagram o motivo agora, tá? Porque eu tava muito parada esses dias. Tem gente que eu até perdi alguns inscritos. Mas o meu maior intuito aqui no YouTube não é ganhar muitos inscritos. Mas sim, ganhar pessoas para Jesus. Como eu já ganhei uma amiga minha. Eu já ganhei ela pra Jesus. E eu espero ganhar mais pessoas através dos meus vídeos. Em nome de Jesus. E dos vídeos do meu TikTok também. E no Instagram também, né? Que às vezes eu posto, mas o Instagram é menor. E é isso, tá bom, gente? Então, um super beijo. Fico com Deus. Jesus te ama. E eu também. Tchau! 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 Tchau!